É meus caros internautas, parece que pra gente que tava hypado pro filme do Sonic, acompanhou as notícias, prestigiou o filme, é claro, foi assistir o mesmo nos cinemas, parece que agora a gente já tá tendo uma repercussão muito positiva e tá tendo uma bela de uma recompensa sobre todo esse apoio que a gente deu pra essa produção. Porque, galera, está confirmado, uma sequência de Sonic, o Oristo, está em produção neste exato momento e, olha, pelas informações que a gente tem aqui da produção do filme, parece que ele vai ser tão bom quanto o primeiro. Galera, quem falou com vocês é o Lion da Central e agora eu e o White vamos passar pra vocês todas as informações que já temos sobre esse filme que, honestamente, cara, surpreendeu todo mundo no começo desse ano por ser um filme de videogames que não foi um completo fracasso, não foi uma completa bosta, né? Pelo contrário, foi muito bom, na real, adorei. Eu acho até impressionante que hoje, em 2020, depois de muitos anos falando mal de filmes de videogame, né, Resident Evil, né, a gente tá aqui falando bem de um filme relacionado com um jogo que fez muito sucesso. E eu acho que foi exatamente a fórmula que eles escolheram, que o roteiro foi feito, que as filmagens foram feitas, o elenco que foi colocado ali, que, mano, combinou certinho. E sem contar que a gente não pode esquecer das bolas da Paramount de escutar o público. Porque se eles não tivessem escutado, claramente seria mais um flop total. Com certeza. Tanto é que o fato deles terem voltado atrás com aquelas decisões do Sonic e Cracudinho, cara, foi um marketing gratuito tão foda, mas tão foda, que eu acho que se já tivesse lançado o Sonic bonitinho desde o começo, esse Sonic que a gente vive hoje... Não ia ser bom. Exato, acho que não ia ter tanto sucesso, tá ligado? Não ia mesmo. É, bom seria, né? Mas não teria sucesso. É, tipo, seria bom, seria o mesmo filme que a gente tem, mas não teria tanta repercussão, porque... É aquela coisa, o filme já era bom, era um filme ok, só que a gente saiu de um filme lixo pra um filme bom, foi uma situação inusitada. Exato. Enfim, a gente vai passar todas as informações pra vocês, mas olha, antes de mais nada, eu só convido você que está assistindo a este vídeo a se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações, assim você não perde nenhuma novidade, beleza? A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia e outras às sete da noite, então clica no sininho pra não perder nada. E galera, como a gente mesmo estava falando, felizmente Sonic the Hedgehog foi um puta de um sucesso. Não só em questão do filme ser bom mesmo, porque a gente achou o filme muito bom, a gente até fez o nosso veredito do filme do Sonic e honestamente, se você não assistiu, vale a pena você pesquisar aí, né? Comprar pela internet, alugar pela internet, conseguir dar um jeito de pegar o filme do Sonic que realmente está muito bom. E cara, e não só por ele ser um dos poucos filmes de videogames decentes e bons que a gente tem no mercado, mas também pelo fato da história desse filme ter sido muito foda. A gente se lembra que no primeiro trailer, nas primeiras imagens, todo mundo ficou horrorizado com o Sonic, com o Cracudinho de Chikungunya, o Sonic de Chernobyl com aqueles dentes horrorosos, aquelas pernas torneadas, malhadas. Cara, que coisa horrorosa, que visão do inferno que foi aquilo, né? E foi surpreendente pra todo mundo a gente ver um estúdio gigantesco como a Paramount, ouvindo o feedback da galera, todo mundo falando que estava uma porcaria, e eles falando, beleza, vocês não gostaram? Então a gente vai refazer. E eles refizeram, cara, os caras tiveram bolas de atrasar o filme, né? Adiaram o projeto, adiaram o lançamento, mas cara, quando a gente finalmente teve os trailers novos com o novo Sonic, todo mundo aplaudiu, todo mundo compartilhou, todo mundo apoiou nessa decisão positiva da Paramount, de que, apesar de, na minha opinião, essa decisão deveria ser padrão na indústria, infelizmente não é, né? Hoje em dia, se eles fazem qualquer coisa que a gente não gosta, eles estão cagando pra gente, eles lançam de qualquer maneira, mas essa decisão da Paramount te serviu como um pilar pra mostrar que, quando você respeita o seu fã e faz por onde, a gente vai lá e retribui. E é por causa disso que, além do filme ser muito bom, Sonic the Hedgehog acabou sendo um grande sucesso de bilheteria, a ponto de ser o filme de videogame que mais lucrou, que mais movimentou em seu lançamento. Passou até o Detetive Pikachu, então cara, que surpresa, né? Que surpresa fantástica e positiva pra gente, a gente ter um filme tão bom como esse. E agora, saber ainda mais ainda que ele vai ter uma sequência, né? A sequel dele já está confirmada, a Paramount Pictures e a SegaCene confirmaram na quinta-feira que eles começaram o desenvolvimento de uma sequel do filme do Sonic, e ela vai juntar os cineastas com a direção de Jeff Fowler e o roteiro de Pat, Cassie e Josh Miller. Vale lembrar que o Jeff Fowler é o mesmo cara que dirigiu o primeiro filme do Sonic. Então olha só que coisa maravilhosa, a gente vai ter o mesmo diretor do primeiro filme, né? Agora dirigindo a sequência. Então, se você gostou do primeiro filme, provavelmente você também vai gostar do segundo, porque está nas mesmas mãos do mesmo diretor, não é mesmo? Eu fico feliz, cara, porque assim, eu não mudaria absolutamente nada. Talvez algumas animações ali que não ficaram tão boas assim, mas no contexto assim de o enredo, a história, como que eles fizeram o humor do filme, porque pra mim, a gente até falou isso bastante, né? É um filme de sessão da tarde. Quanto tempo faz que a gente não vê um filme de sessão da tarde que você vê, é um filme leve, é um filme tranquilo, que você fica dando risada e as piadas são bosta, tá ligado? E mesmo assim você ri. Então eu adorei, mano, eu adorei, era o que a gente precisava, né? E 2020 está estranho, né? Porque a gente teve um filme de videogame que foi bom e está acontecendo só bosta esse ano. Cara, 2020 é um ano incrível, cara. Tudo ao contrário esse ano, né? E eu espero que eles não demorem tanto fazer, né? Tipo, agora a gente está em pandemia, está com essas coisas aí, mas eles falaram que a produção está logo no início, eles não decidiram ainda tudo, o roteiro ainda não está decidido também, essas coisas. Mas pra produzir um filme é o quê? Dois anos? Um ano e meio, dois anos? Esse filme do Sonic também não é muito difícil de fazer, né? É só tem que animar o Sonic e tal, gravar algumas coisas. Então eu acredito que talvez em 2022 ele já deve estar saindo o filme do Sonic 2. Será? Eu acho, cara. Dois aninhos já dá pra fazer. É que assim, ó, o filme ainda está em fase de desenvolvimento, então assim, não foram tomadas decisões de elenco, não tem data de início da produção, só está, tipo, confirmado, né? E felizmente vai ser o mesmo diretor. Mas, cara, será que vai ser tão rápido assim, dois anos? Porque a questão é que produzir um filme, né, em linguagem de cinema, uns dois, três anos é até tempo demais pra produzir alguns filmes médios. Só que nessa situação que a gente está atualmente de pandemia, eu não sei, cara, está tudo parado, né? A gente está com moda parada, televisão parado, até games também está parando, né? Eles podem querer aproveitar o hype, né? Tipo, pô, foi bem, se eu esperar muito tempo, talvez a hype pode cair. Tanto é que a SEGA falou recentemente que tem, tipo, alguns anúncios grandes pra fazer e tal. E eles também falaram coisas sobre a franquia Sonic, que eles querem mais qualidade nos jogos. E isso tudo pode culminar aí num filme mais rápido, né? Como, por exemplo, sei lá, o Spider-Man do PlayStation 4. Os caras tentaram fazer o game ali pra sair junto ali com o Vingadores, com o novo Spider-Man. Por quê? Porque, né, é hype, né? Filme puxa os jogos também. Então, assim como os jogos também puxam o filme, e a gente viu agora com a série do The Witcher na Netflix, então eu acredito que o hype em cima do Sonic está muito grande hoje em dia, né? Se você falar de Sonic, as pessoas já vão lembrar. Pô, o filme foi da hora. Eu quero um jogo, eu quero um outro filme, entendeu? É isso, é o que eu penso. Até uma coisa que eu ia falar, né? Justamente, eu acho que a SEGA vai tentar capitalizar o máximo possível no lançamento desse filme, agora que foi um sucesso. Quando ter o segundo filme, eles vão tentar ganhar o dobro, né? Porque, cara, é quase que um padrão em Hollywood. Você faz um filme, a sua sequel sempre dá muito mais grana. Porque a galera já teve uma boa experiência com o primeiro, agora eles querem assistir o segundo. O segundo filme pode até ser uma porcaria, mas ele sempre dá mais dinheiro. E quando é ruim, tipo um jogo ruim, assim, tipo o Hot Dogs, o primeiro foi ruim. Aí o 2 é infinitamente melhor em questão técnica e flopa porque ninguém confia, né? Exato. A mesma coisa no cinema, saca? Então, assim, como esse daqui foi positivo, pode ter certeza que o 2 vai ter mais 20 ainda assistindo. Eu acho que faz total sentido a SEGA querer atualizar os seus jogos pra estar no mesmo nível do filme. Porque não dá pra negar, né? Os últimos jogos do Sonic deixam a desejar, né? Pelo menos deixam a desejar, no mínimo. Você pode falar melhor, porque você é fã de Sonic e eu já sou mais do Mario, né? Sim. E é foda porque, tipo, os melhores jogos recentes do Sonic são meio que, tipo, remakes barra remaster, tipo Sonic Mania. Mano, eu amei Sonic Mania, mas se parar pra pensar, é tipo, é o Sonic clássico com uma repaginada, um pouquinho de visual novo, saca? Então, tipo, parece que mesmo depois de todos esses anos, a melhor maneira de jogar Sonic ainda é a maneira clássica, original. Então, eu acho que realmente tá na hora da SEGA dar uma grande atualizada, né? Dar uma melhorada nos jogos em questão de desenvolvimento, que honestamente, ou eles acertam, ou eles erram demais, ou é 8 ou 80. E, infelizmente, a gente tá num momento bom pra ser fã de Sonic. Na verdade, estamos num momento bom pra ser fã de videogames em geral. Como você até falou, né? O The Witcher da Netflix. Mano, ele impulsionou as vendas de The Witcher 3 na Steam, no Playstation, no Xbox, de uma maneira inimaginável. Tanto é que a CD conseguiu passar a Ubisoft no mercado de ações, né? Depois, dei uma olhada lá que a CD Projekt Red tá valendo mais que a Ubisoft, cara, as ações. Então, esse é o poder da indústria dos games. A realidade é que não tem mais como negar. O mundo dos games é um monstro, é um colosso. A games hoje vale mais do que a indústria de cinemas e de música. E tá pra passar de esportes no futuro, hein? Estão falando que vai passar de esportes. Então, não dá pra negar o poder, galera. E, honestamente, eu acho que tá na hora deles começarem a ter cada vez mais essa ligação, sabe? A gente ter um lançamento de um jogo junto com o lançamento de um filme e da maneira que as coisas estão encaminhadas e eu espero só pelo melhor. Porque, além do filme ser ótimo, né? Além do Sonic the Red ser fantástico, ele ainda deixou umas grandes surpresas no final, né? Então, se você não assistiu o filme ainda, isso daqui pode ser um spoiler. Fico alerta de spoiler pra você agora. Mas eu acredito que você já assistiu essa porra desse filme senão eu não estaria vendo esse vídeo, né? Exato. Mas quem assistiu lembra que no final aparece ninguém menos que o Tails, né? O próprio Tails aparece. E a gente vê uma cena com o Jim Carrey, né? Ele com o Robotnik num planeta lá com o Agumelo e ele encontrando maluco com o visual do Eggman que a gente já conhece dos jogos. Então, cara, tá tudo alinhado pro segundo filme ser mais da hora que o primeiro. Porque a gente vai ter mais personagens, a gente vai ter o Tails, provavelmente vai ter o Knuckles, a gente vai ter o Robotnik, como ele realmente é nos jogos, né? Todo carication, todo malucão, né? Então, cara, eu tô muito hypado pro segundo filme. Mesmo a gente não tendo nada ainda específico, só a gente sabendo que ele existe e que ele vai ter o mesmo diretor do primeiro filme, eu já fico na hype. Eu só espero que o mesmo respeito que a Paramount e os diretores tiveram com a primeira produção ocorra com a segunda e que eles ouçam o feedback dos fãs que com certeza isso fez toda a diferença. Cara, tem aquela teoria, né? Que a Paramount fez o Sonic feio, o cracudo, pra depois mudar e ganhar em cima. Sim. Então, agora, pra seguir a mesma lógica, então, Paramount pega o Tails, faz ele com o Chikungunya, lança o trailer e aí depois muda. E aí vocês vão fazer um triplo de sucesso. Tá aí a ideia, essa é a minha contribuição, depois me manda o cheque. Fica a ideia, não esqueçam de pagar o watch pela ideia genial, ok? Ai, cara, quem disse que um raio não cai duas vezes no mesmo lugar, né? Quem disse? Será que eles vão fazer isso? Não duvido. Eu só sei que eu tô bem hypado e eu tô bem ansioso e pode ser que esse filme demore muito pra lançar, mas a gente vai ficar na guarda, né? Porque depois de ter uma experiência tão positiva e tão gostosa com o primeiro filme do Sonic, com certeza a galera vai estar hypada pro segundo. Então, galera, agora que vocês estão cientes de que, né, é verdade, a gente vai ter uma sequel finalmente confirmada do filme do Sonic, o que vocês me dizem disso? Vocês gostaram do primeiro filme? Vocês estão ansiosos pro segundo? O que vocês esperam que vá acontecer no segundo filme? Deixa a sua opinião nos comentários e bora debater, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar nas filhas de notificações pra não perder nenhuma novidade. Enfim, quem falou com vocês foi o Lion e o White. muito obrigado pela sua atenção. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha e até mais. Valeu!